Sexo verbal não faz meu estilo, palavras são erros e os erros são seus. Não quero lembrar que eu erro também, um dia pretendo tentar descobrir por que é mais forte quem sabe mentir. Não quero lembrar que eu pinto também, eu sei, eu sei. Eu sei. Feche a porta do seu quarto porque se toca o telefone pode ser alguém com quem você quer falar. Por horas e horas e horas. A noite acabou. Talvez tenhamos que fugir sem você. Mas não, não vá agora. Quero honras e promessas, lembranças e histórias. Somos passar um novo longe do mundo. Eu sei. 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 Eu sei.